Numa folha que cai Numa nuvem que vai Para além do infinito ficar No imenso clarão Ou na escuridão Sinto a mão de Deus Em minha alma tocar Na sangue a correr Coração a bater No sorrio quando estou sério Sinto a força de Deus Junto aos caminhos meus Nas palavras ou mesmo em sonhos Deus está presente Quando eu canto Deus está presente Quando eu choro E em meu pranto Ele me consola Deus está comigo Nesta hora Em um gesto de amor No abril de uma flor Na canção que eu ouço cantar Na criança sorrir Ou na chuva cair Sinto a mão de Deus Em minha alma tocar Em minha alma tocar Deus está presente Quando eu canto Deus está presente Quando eu choro E em meu pranto Ele me consola Deus está presente Nesta hora Nesta hora Deus está presente Quando eu canto Deus está presente Quando eu choro E em meu pranto Ele me consola Deus está comigo Nesta hora Deus está E em meu pranto Ele me consola